Vem, 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 vem Mais nos estádios Cês tem que parar Véi, véi, véi Só que cê tá chapando E na minha frente é que eu sigo improvisando Ah, é rei de tudo, é rei de tudo, se explode E quando é na minha vez, escuto que é rei de job Vem, nada já Só isso, é só isso, porra Mongoloide, dia de chuva O clima fica muito mais bonito Não acha que eu não vou gastar você só porque tá esquisito Eu vou te gastar normal, como se você fosse um ser humano Esse cara aqui, ele paga de loja Que aqui semana passada eu dei a surra no cara que não representa o hip-hop Vem, 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 porra Vem, porra, vem, porra Ai, batalha do tanque é muito legal Que fica muito engraçado rimar contra os derb mental Muito engraçado, só que a sua rima, ela foi uruguaia Muito engraçado eu sentando e mandando a borboleta paraguaia Tá fudindo, tá fudindo Tchau, tchau, tchau Obrigado.